Vamos lá pessoal, olha eu com mais um vídeo aí, olha eu com mais uma explicação aí para quem tem desconhecimento, tá? E quem já foi enganado com a nota falsa, então vou explicar para vocês, olha aí, no meio dessa tem uma falsa, vê se vocês identificaram aí Pessoal, ó, lembrando aí para vocês aí que hoje as estelionatárias estão muito espertas, tá bom? Estão usando um tipo de brilho que só esse tipo de LED aqui consegue identificar as notas falsas Então Thaís não consegue fazer um brilho que esse LED não consiga identificar Então, olha aí, a de baixo é original, essa aqui, a do meio de 100 não é original, é original, é original, tá vendo? Só a original dá o brilho, só a original dá o brilho Então você vai olhando e tudo isso, se ela der um brilho, qualquer coisa diferente, não pegue essa nota que ela vai ser falsa, tá bom pessoal? Então vou dar explicação porque que eu estou falando isso aí, tá bom? Então vamos aqui para o outro lado, ó, vamos aqui, ó, vou gerar aí esse produto aqui, ó E colocar para vocês aqui, ó, na prática aqui, ó, como funciona isso aqui, ó, vou colocar de 100 aqui, ó 3 e 100 Resolvi fazer esse vídeo agora, professor, dia 28 aqui a gente pegou essa nota falsa E já aproveitei para fazer o vídeo, já ia fazer, mas eu não tinha uma nota falsa, entendeu? Então já aproveitei a oportunidade aqui, oportunidade assim, né? É, como se diz, é, oportunidade de ter pegado, mas eu não queria ter pegado, lógico, ninguém quer ter prejuízo, tá bom? Então, mas já que pegamos, agora eu vou fazer aqui para vocês verem a diferença, tá bom? Vamos lá, ó, olha pessoal, olha aí, ó, quando você pegar uma nota aí, ó, olha os telhanatários que eles estão fazendo, ó Você coloca o LED aqui, ó, você identificou, mas olha esse azul, olha a original, ó Olha a original, olha a falsa, ó Esse LED, ó, esse LED aqui, ele até que pegou, ó Esse LED, ele até que pegou, por quê? Ele pega qualquer tipo de tinta invisível Então o cara usou uma tinta invisível aqui, ó Mas eles não conseguem ter o padrão da original, olha aí, ó Eles não conseguem, ó, totalmente diferente, ó A cor, quando você pegar, que você está toda hora vendo aí, ó Se você pegar, olhou aqui na de cinquenta, na de cem, na de vinte, na de dez Tá sempre de uma forma só Você pegou uma que está um pouco diferente, olha lá, ó A meia azul, a meia amarelada Pessoal, não pega essa nota Então vou dar outra dica, ó Tanto faz com essa lanterna aqui, ó Ela é muito forte, muito boa, muito bacana de você utilizar E como essa aqui, a tradicional aí que você compra aí, ó Que ela utiliza também, olha lá, ó Ela é boa também, aquela é bem mais forte, mas olha aí, ó Na mesma hora você identifica, a de baixo é falsa Não confia, pessoal, só nisso aqui, ó Eles aqui, eles fizeram agora com a tinta invisível Eles colocam um curante em cima da nota Que isso aqui não pega Ó, vou fazer os testes aqui pra vocês verem Olha lá, no papel, ó Vamos lá, ó Ó, pegou na hora, tá vendo, ó Tá vendo, ó Fica escuro na hora Vamos pra nota falsa Olha lá, não fica, pessoal Vamos pra verdadeira Não fica, ó Tá vendo, ó Não confia só nisso aqui, ó Tem umas notas, mas Essa aqui é uma perfeita Não confia só nisso aqui Vai confiar na sua habilidade, ó Olha lá, ó Vou passar aqui, ó Vou passar aqui, ó Nada, ó Vou passar aqui, nada, ó Você viu, o papel ele fica preto na hora Isso é que essa caneta tá bem fraquinha Mas olha lá, o papel fica preto na hora Aqui não fica Olha lá, pessoal Ó, vamos lá, ó Ó Fica preto na hora, tá vendo aí, ó Olha aqui, ó Na nota Não fica Olha na outra Não fica E ela é falsa, pessoal Olha lá, ó Vou colocar aqui, ó Olha a falsa Que é a de baixo Como eu te falei Olha o azul que eles usaram Totalmente, ó É falsificado Não confia Principalmente a menina daqui do caixa Não se ligou Que ela passou isso aqui, ó Ela passou a borrachinha Viu que não tava Se enganou Colocou o laser Mas não se ligou Que o laser Identificou uma cor errada Não Ela achou que era a cor Essa aqui era normal Que eles nunca Nunca iam fazer uma nota assim Olha aí, pessoal Faz, tá bom Então nunca confiar Só nisso aqui, tá bom E confie na sua habilidade também, ó Vou tirar aqui, ó Vou colocar aqui, ó Pra vocês verem Vou colocar aqui Vou retirar Vamos lá Opa Então tá aqui, ó Vou guardar a canetinha aqui Pra vocês verem Vou guardar ela aqui Vou colocar ela aqui em pé E vamos pra essa lanterna aqui, ó Vamos lá Essa aqui, pessoal Ela é pequenininha Dá pra você deixar no seu caixa Em qualquer canto É recarregável Por quê? Porque você pode estar trocando As pilhas dela Olha lá, ó Ela vai Vamos ver aqui, ó Quantas pilhas, ó Ela vai três pilhas Mesmo dessas do Paraguai aí A dura bastante tempo É só esse tipo de LED aqui Pra identificar Esse tipo de nota falsa Tá bom? Então Eu já ia fazer esse vídeo Que a gente trabalha aqui no canal Aqui a gente faz sempre o vídeo Dos nossos produtos Mas Como a gente levou esse golpe aí Então vou ensinar pra vocês aí Então olha lá, pessoal A diferença Essa é a falsa Essa é a original Essa é a falsa Essa é a original Você pegou alguma cor Viu a diferença, pessoal? Não pega Olha aqui a outra A outra urgência aqui, ó Você viu isso aqui, ó A falsa Vocês nunca vão conseguir Dar um brilho correto Olha a original Olha a falsa, pessoal Então sempre olhar Você olhou aqui, ó Deu qualquer brilho Diferente do que você vê Todo dia e toda hora Pessoal Não pegue essa nota Não dê brecha Pro estelionatário Não dê brecha Pro vagabundo da rua Tá bom? Então fica essa dica aí Pra vocês Então isso vale pra de 50 Pra de 20 Eu vou colocar aqui, ó Pra vocês verem Tanto faz, ó Ó a de 20 A mesma coisa Você tá identificando Isso aqui, pessoal Você viu algo aqui, ó Indiferente, ó Que você vê todo dia Não pega Mesma coisa de 20 Olha lá, pessoal, ó Você viu alguma coisa Diferente Não pega Não confia só nisso aqui, ó Não confia Porque eles tão fazendo Passando um brilho em cima Que não identifica Além de você corrigir aqui, pessoal Ó Ver se tá corretinho Da forma que você vê Toda hora, todo dia Vem aqui atrás E confere também É só o original Desse brilho aí, ó Se eu pegar, ó Vamos lá, ó Vou pegar novamente aqui, ó Vamos juntar todas aqui, ó Vou juntar todas Olha lá, ó Vou juntar E vou juntar A falsa E vou juntar A original, tá? Vamos lá, ó Vou juntar tudo aqui, ó Vou juntar as três, ó Pronto, tá aí, ó As três notas Olha lá Deixa eu colocar aqui Mais corretinho Pra ficar mais bacana O vídeo Então, olha lá Tá vendo, pessoal Que a de baixo É a falsa, ó Ele não dá um brilho E se você identificar Um brilho diferente Imagina você tá vendo Esse brilho todo dia Você vê que o da cinquenta E o da vinte É meio alaranjado E o da cem É meio amarelado Então, se você achar Qualquer brilho diferente Do que você vê todo dia Ou um brilho apagado Não pegue essa nota Não dá brecha aí Pro vagabundo, tá bom? Então, é isso aí, pessoal Eu chamo de vagabundo aí Porque, às vezes, dá raiva Você fica indignado Você trabalha todo dia E tem alguém tentando Te dar golpe Então, você fica um pouco Injuriado, tá bom? Tô fazendo esse vídeo Não ia fazer dessa forma, entendeu? Mas já que a gente pegou Essa nota falsa aí E findei fazendo aí Esse vídeo É... Pra outras pessoas Não cair no mesmo golpe Tá bom? Então, mais uma vez Olha lá, pessoal Mesmo de longe Olha lá, ó Eu botando as duas Olha a diferença Essa é a original Essa é a falsa, tá bom? Olha lá Olha lá Tá bom? Então, fica essa dica aí Quem gostou Dá seu joinha Se inscreve no canal Pra receber mais atualizações E vídeos novos Valeu!